De ponta a ponta no nordeste, com ele negão sem match Terror dos beats, é 077 Aí novinha meu tá sem medo, aí novinha meu tá sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda O escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar em sorra, vou passar em sorra De ponta a ponta no nordeste, com ele o negão e se mete Terror dos beats, é o 0,7,7 Aí novinha meu tá sem medo, aí novinha meu tá sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda No escurinho você se solta no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar em sorra